Na frente, no meu batalhão, no coro do meu barulho, a velha é por cima Na frente, no meu batalhão, no coro do meu barulho, a velha é por cima Na frente, no meu batalhão, no coro do meu barulho, a velha é por cima Na frente, no meu batalhão, no coro do meu barulho, a velha é por cima Na frente, no meu batalhão, no coro do meu barulho, a velha é por cima Na frente, no coro do meu barulho, a velha é por cima Na frente, no coro do meu barulho, a velha é por cima